Um salve para Xbox Online Original, Nitro, Brazucas e Electronics Erc. Se você assistiu esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora já pode soltar a intro. Transcrição e Legendas por Quintal 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 You won't ever change your ways Doing what you do Well, you can't keep on talking No, I'll be talking No, I'll be talking Well, I know You can see that's all walking, walking Guess it's time I'm not joking, joking I've been wanting to get there again Well, I know Amor, Amor Amor Tchau, tchau. 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 Tchau.